Foi de amor Foi de amor, droga, mas que letal Quando não mata, léja, faz esse temporal Foi de amor, droga, mas que letal Quando não mata, léja, faz esse temporal Foi, foi de amor Foi de amor Não tem nem contraindicação Dependendo da dose, acelera e racha o coração Não tem nem contraindicação Dependendo da dose, acelera e racha o coração Foi de amor Foi de amor Foi de amor Uma pequena gota serena Certo, tô enfeitada Certeiro e indolor Não tem nem contraindicação Dependendo da dose, acelera e racha o coração E não foi por falta de amiz O fogo de palha acendeu Quando viu já queimou Foi de amor, droga, mas que letal Quando não mata, léja, faz esse temporal Foi de amor 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 Não tem do dia não Ou arranca corações, não meio dia não